Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo só por causa de vocês. E hoje galera, eu tô aqui com o Dereck novamente e é a parte 4, tentando chegar no Sia 2. Eu ia falar de novo, Skypiea 2. Nossa cara, Skypiea daqui. Mas tu já não tá no Skypiea 2? Não, eu tô na... Já, 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 já. Oi Neto, você já saiu? Já saiu agora. O David acabou de chegar na Ilha dos Piratas. Pô, que vídeo é aquele... Mano, que vídeo é aquele que tu grava, velho? É, agora sim tá disponível. Beleza galera, vamos lá. Pode falar aí o que tu queria, Dereck. Vamos lá pra Ilha dos Macacos gerar a nossa frutinha. Quer que eu vá contigo, meu nome? Oi? Já, tu vai gerar lá uma fruta? Eu vou contigo daí. Tá, já tô quase cegando aqui. Cegando. Tô cegando. Acabei de chegar na Ilha dos Macacos. É, eu vou torcer que vem uma Light. Caraca, eu tô com... Não, eu tô com 521 mil de bounty. Eu levei... Eu levei meu irmão pra ele pegar uma... Eu levei meu irmão pra ele pegar o Haki. Qual? O do armamento? É, o do armamento. Ah, tu tá aí, Dereck? Acabei de chegar. O Dereck tá aí? Eu tô. Achei esse Arthur aí. Mais bounty pra mim! Bounty! 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 Bounty Hunter! Aqui? Meu Deus, eu sempre quero esse scrap metal, né? Eu nunca consigo. Purple, cata lá. Cadê tu, Gabriel? Matei! Faz o bug, faz o bug. Ah! Eu não ganhei bounty. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Gabriel, cadê? Tá cheio, cheio, cheio. Se vier uma fruta que eu não tenho, eu quero. Ah, mola, cara. Daí, daí, daí. Eu não tenho. Eu tenho. Ah, não, eu tenho sim. Tem aqui, ó. Eu não, eu não tenho. Cara, tem um cara que quer... Ah, tu tem? Vou dar pra esse carinha aqui, então. Eu não tenho. Me dá, me dá, me dá. Vou soltar em 3, 2, 1, soltei. Eu vou matar o carinha daí, né? Eu dou a fruta pro cara, daí instantaneamente eu mato ele, né? Seria bem sacanagem. Vamos fazer a missão. Ah, não. Eu tenho uma ice. Eu tenho um ice. Cara, toma cuidado, mano. Porque se tu desarmazenar uma fruta, tu pode perder ela. Ô, o vídeo tá pausado? Não. Tá, não. Gente, galera, eu já tô com 300. Ai, gente, eu morri. Caraca, eu fico desviando dos ataques dos caras, mano. Ah, agora eu levei o dano. Depois do coliseu é o... Ai, eu vou morrer. Daqui a pouco eu vou pro nível 50. Os caras usam aqui, mano. Daqui a pouco eu vou... Depois do coliseu é com o mesmo? Depois do coliseu é a ilha do gelo, né? Que droga. É a ilha da neve? É da magma. É da magma, mas não vai pra ela, cara. Não vai pra ilha da magma, mano. Não vale nada a pena, mano. Ela é muito ruim. Ai, eu fiz um vídeo lá. É, finalmente... Gente! Eu fiz um vídeo lá. Finalmente criei minha tripulação. Só tinha eu e o Henrique. Hoje em dia tem... Hoje em dia tem... Não, lá só tinha... É... Aquele vídeo só tinha... Um pouquinho... Só tinha um pouquinho de bounty na minha tripulação, mano. Agora tem 5 mil... Milhões de bounty. 5 milhões. Por causa de quem? Do... Do Miguel. Do Miguel. O Miguel ajudou demais. Nossa tripulação. Não, é que tipo... Só tinha eu e o Henrique. Depois que eu aprendi a... Chamar? Não. Depois que eu aprendi a chamar pra tripulação... Hoje eu tenho 5 milhões de bounty. É, daí tu chamou todo mundo que tu conhece. Só tem gente que eu não conheço e tá na minha tripulação? Tem gente que tu não conhece tanto na tripulação? Aham. Mas só alguns. Deixa eu ver aqui, hein. Perigo eu não conheço. Ah, é meu tio, velho. Só dois, mano. Ai, mas eu não conheço teu tio. Então, eu não conheço. Na verdade, né? Que level teu tio tá? Seiscentos e vinte e sete. Que isso, mano? O Bernardo me passou. Do quê? De... De level? Ele tá no setenta e um. Eu só tô no cinquenta e cinco. Então, opa, rápido. O capitão. Seu mais... O capitão. O capitão perder pra alguém da tripulação não dá, né? Não, é que ele é o vice-capitão, entendeu? Ele é o vice-capitão, mano. Por que eu não posso ser o vice-capitão? É, não sei, cara. É que... Eu gosto de ser o vice-capitão. Como é que você faz pra pegar raça? É lá no C2. É lá no C2. Eu quero raça só por causa da minha gata, mano. A Angel. É o nome dela, Angel. É Angel? É, Angel é o nome dela. Meu, eu tô matando uns caras sem missão. Eu ouvi um miado, mano. Não foi daqui de casa. Ah, então é meu fone mesmo. É que às vezes meu fone faz um barulhinho. Ele faz... Não, ele faz... Não, eu tô ouvindo. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Para, Henrique. Tá, eu vou ali ver se minha gata tá bem. Porque agora eu tô preocupado. Filha, cadê você? Ela nem tava dormindo. Ela já tava aqui. Só foi eu chamar. O que o David tá assistindo? Ele tá jogando blocos frutos que a gente esqueceu. Cara, minha espada tá dando 300, quase 400 de dano. Ainda bem, né? Porque a tua espada é assim. A minha quase não dá nada de dano. Não, a minha espada não. A minha espada não. A minha fruta. Minha espada dá 60. Daqui a pouco dá pra mim gerar uma fruta, né? A minha espada dá 60 ainda. Daqui a pouco dá pra mim gerar uma fruta. Eu vou pra um pouquinho da maestria. Sério, mano. Aos ataques aqui da minha espada, da minha turba, o catano, são muito bonitos. Virar fruta? Ah, não. Já consegue? Não, não vou lá pra ele. Aperta na casinha. O que é o papel? Só que eu matava os bichos. Acabou aqui. Vamos fazer mais uma missãozinha. Ai, ai. A minha espada fez o David pra comprar o Royston. Nossa, eu ia falar Royston também, né? Eu devia levar o David depois pra comprar algumas outras coisas. Né? Comprar o pulo, né? Porque ele ainda não tem dele. Ai. Ele fica complicado de mim. Mas o pulo, cara, o pulo é o pulo infinito? É esse? É, aquele pulo bonito. É, o pulo bonito. Ele não é muito bom, o pulo. Não, o pulo é muito bom, cara. O pulo é muito bom. Ai, não. A missão. Eu vou torcer pra vir uma light. Agora eu consigo gerar fruta. É, ele já tá levando 51 mesmo. E vai ser bem baratinho até que é fruta. Hum. Comparado com a gente, né, Gabriel? É. Quanto que tá a tua? Comparado que a gente vai ser bem barato. Quanto que tá a tua? 60 mil. A minha já tá apertando os de cima. A minha já tá apertando os de cima. A minha já tá apertando os de cima. O Tato morreu já. Vamos lá. Cara, eu vou... O que é o Spider? O que? Dá pra mim? Spider mesmo. Dá pra mim? Dá pra mim? Não, tem dois. Vem o Spike. Ah, Spike. Entendi, Spider. Entendi, Spider. Tem dois caras tão meninos. Mas ele não vai te matar. Eles são nubes. É sério. Dois caras foram... Dois caras tão seguindo o David só pra mendigar fruta. Muito bom esses mendigos. Eu expulsei o David da minha tripulação. Verdade, né? Não vai chamar ele de novo? Não, aquele dia lá ele me irritou. Aquele dia não, ontem. Aquele me irritou. É, ontem. Só se ele me dá a fruta. Mas é que é Spike, hein? Cara, é Spike, hein? Então, galera, vamos fazer mais uma missão e eu vou encerrar esse vídeo. E daí dá tempo de gravar mais um. E aí dá tempo de gravar mais um. Daí eu vou estar jogando com o Derek. Só que daí o objetivo vai ser outro. Derek? Gosto lá pra ver. Cara, só que você tava aí. Não. Bora fazer assim, ó. Ficar, deixar... Agora não é mesmo. Ah, fazer aquele campeonato de quem pega a melhor fruta, sabe? Eu já peguei aqui. Pois é. Mas daí nós dois já giramos. Já tô aqui, já tô aqui. Vai ter que me guardar com a fruta, porque tu não guardou ainda. Vou tudo lá. Vamos procurar mais carinho. Guarda, Derek. Guarda. É bom ter que estar guardado às vezes no inventário. Faltar. Faltar. Não, pega. Vou morrer. Eu tenho uma Spike, David. Eu tenho uma Spike. Por que tu não quer? Eu tenho uma Spike. É, galera. Parece que esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. Tchau. Dá tchau aí. Tchau, galera. Fui.